Presidente do Comitê 12 de novembro, Gregório Saldanha, lhe fosse conferência à imprensa. Existe o Ministério do Assunto Combatentes Libertação Nacional, a tua tempo, o BADAC resolve a pensão para a maternidade do 12 de novembro no veterano cirroto. Também lutou em Hidacné, reenclou o livro no balão tolá com a vida na condição vulnerável. Além de Gregório, mostre comenda a política no Ucuna em Sira, a recuperar a harmonia respeito ao redome malo e a tempo da pandemia, no preparo a eleição geral. Relacionar o Estado Timor-Leste em agenda, a dissolver a Comissão de Homenagem, a supervisão para o registro dos recursos para a Comissão de Homenagem, com o Comitê 12 de novembro, a gente agradece a Comissão de Homenagem de Há Lona, no acruco para o governo de decisão, poderá para a instituição, comissão de Homenagem, onde o serviço Sira, também é o Ministério, Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, o Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, a toassume, CNAR e Dané. Mais bem, cometeres de novembro, lamenta-tebes, também atorassem, governo, Sira, na época, caro o conto, tuir malu, ou troca malu, se dá por resolver Combatentes de Libertação Nacional, inclusive, maternidade do 12 de novembro, Sira, no direito de pensão, tuir, Estatuto de Combatentes de Libertação Nacional, artigo 23. Tamba nem, mas, lhe usei conferência, imprensa, e, comitê do 12 de novembro, a cara que exige, vai o Ministério, Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, o Conselho Combatentes de Libertação Nacional, a toassume, e o tempo, o BADAC, Combatentes de Libertação Nacional, inclusive, matéria do 12 de novembro, Sira, no direito de pensão, Tamba, Sira, rei, era direito de, desde, tinan, rio, sia, cabalo, antes, quedas, deve, se, resolva, torras, né, e, até triste, tamba, malu, balu, rei, enrela, Sira, no direito, indané, tomate, tamba, idade, camate, tamba, condição vulnerável, no moras, a, nessa consequência, cuxa e Sira na participação, baluta da Libertação Nacional. Direção Nacional, comitê do 12 de novembro, a, muito, com a estrutura Sira e a base, se, continue, exige, vai Ministério Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, o Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, torretam, e solução. Aproveita a oportunidade, e, também, atue, exigimos, vai Ministério Assuntos Combatentes de Libertação Nacional, o Conselho de Combatentes de Libertação Nacional, atratam, matam sério, para veteranos, no Combatentes de Libertação Nacional, Sira, na, moras, moras toda, na, precisa intervenção, na, lais, para o tratamento. Tamba, prática, tudo, talabara, na, catacama, veteranos, no Combatentes de Libertação Nacional, balu, mate, tamba, e, atendimento, na, lais, no sério. A, me, em, roto, na, ve, un, for, na, Sira, na, contribuição, por, o, em Timor-Leste, pela América nessa raída independente, belgêta, no Sira, no Direito, antes, Sira, mate, camoras, na, fa, em, sessão, sussar, o, o, em, tamba, de, estado, la, sério, na, lais, resolve, Sira, no Direito. I, cu, leu, a, mi, russo, at, polític, Sira, o, cunai, sira, parlamentar, sira, tribunal, sira, PNTL, ou FDTL, sira, estado, no servidor, sira, selo, jovem, sira, no povo, toma, at, recupera, fali, harmonia, respeita, no adorno, malo, e a tolerância, no perdoa, malo, tal, as, e, ten, concessão, república, no leis, sira, e, tempo, difícil, oras, nem, tamba, impasse, política, tamba, pandemia, povid-19, no liu, liu, e, tempo, preparação, ba, a eleição presidencial, e, tina, oi, mai, at, no ne, Timor-leste, bel, hakmatic, no desenvolvimento nacional, bel, aula, lais, que garante, morris, dia, pobo, maubere, toma, o maubere, que pobo, timor-leste, ne, at, utaca, pus, o Ministério da Saúde, a, a, explicação, clara, claro, deve, garante, confiança, baita, na comunidade, sira, po, bajalo, vacina, at, reta, imunidade, contra, at, reta, imunidade, contra, Covid-19. Antes, no Parlamento Nacional, nos exige o governo, at, bocato, e restos mortais, os si saudosos, sira, ne, belá, con, e, afuno, ba, libertação nacional. Non é representante, povo, sira, nos exige o governo, a, total, atenção, ba, condição, veterano, sira, no identifica, roto, funo, na, insira, ne, beto, agora sem moristeiros, mas que foi uma contribuição batimor-leste, nhe o conrazicão. Fátima Pereira, de Iemen.